Olá! Hoje eu vou ensinar como fazer uma maquiagem para ir ao trabalho. Esta é uma maquiagem simples e fácil de fazer. A preparação da pele deve ser básica. Geralmente eu utilizo algum tipo de primer, um fotoprotetor, depois uma base, um pó e finalizo com um blush. Os olhos também não devem ser chamativos. Por isso, opto por sombras mais neutras, sem shimmer. Vou começar utilizando um primer de olhos por toda a pálpebra. Ele vai ajudar a fixar a sombra e deixar ela intacta durante todo o dia. Vou aplicar uma sombra marrom opaca com um pincelzinho de esfumar por toda a pálpebra e marcando bem o côncavo dos olhos. Para isso, eu faço movimentos de vai e vem nessa região. Este pincel é bem larguinho e facilita na hora de aplicar. Vou iluminar os olhos aplicando uma sombra bem clara no canto interno deles. Para isso, vou utilizar um pincel próprio para aplicação de sombras. Vou aproveitar e aplicá-la no arco da sobrancelha. Com um lápis cremoso, vou delinear ao redor dos olhos. Ele não dará um efeito igual do delineador, mas fica ótimo para a ocasião. O traçado não precisa ficar bem retinho, pois depois nós iremos esfumar. Para dar o efeito esfumado, é só ir puxando um pouquinho do lápis preto para cima e fazendo um movimento de vai e vem. Para finalizar, eu vou utilizar várias camadas de rímel preto. Eu vou aplicar ele nos cílios inferiores e superiores. E é assim que se faz uma maquiagem para ir ao trabalho. E até a próxima. E até a próxima.